Pararará Estamos de volta meus amigos O melhor futebol do mundo aqui no show do esporte William Bonner Fez o gol Por enquanto que vai confirmando a vitória do Paris Saint-Germain Olha o gol, pra vóra William Bonner fez o gol da vitória Evandro Mesquita A bola sai Luiz Fernando Max Escudeiro Ele mandou o Max, cabeceou Damião Aí o Marcelo Cesario ganha dele William Bonner Falta em cima do Bonner Olha o escudeiro, o Bonner vim como atrás Falta em cima do escudeiro Falta em cima do escudeiro, dá-me uma pré-cobrança Damião, olha o Damião Damião faz questão de bater essa volta Lá vai Damião Max cabeceou Olha o Damião de novo, não tá dando certo a jogada Escudeiro cruza Escudeiro cruza O escudeiro cruzou, o Damião não tocou Lá vai o João Paulo Teixeira, tem o Bonner E o Evandro Mesquita E o Evandro Mesquita vai O Bonner tá do lado dele, ele prefere jogar o Paulo Teixeira O Paulo Teixeira vai Evandro Mesquita Evandro Mesquita Evandro Mesquita Evandro Mesquita Evandro Mesquita A criançada comemora Os meninos comemoram aqui o gol dele Evandro Mesquita Evandro Mesquita é o nome dele No ângulo direito do Luiz Fernando O Luiz Fernando tá perguntando O que tá acontecendo com ele Ficou mais difícil pro Luiz agora Que o Paris Saint-Germain tá se segurando E aumentou a vantagem 2x0 Olha a criançada aí comemorando o gol do Evandro Mesquita Evandro Mesquita foi lá e colocou lá dentro O Luiz Fernando tá aí Ele provoca o Luiz Fernando Ele provoca Escudeiro Agora é o Escudeiro que vai bater a volta No meio Em cima do Márcio Em cima do João Não tá acertando o pé O Escudeiro não tá acertando o pé E o Tamião não tá acertando o pé hoje O Evandro Mesquita fez um golaço Ele é o Luiz de Soares Olha o Gerardo O William Bonner derruba o Gerardo Gerardo Caiu Foi derrubado pelo William Bonner Caiu Mas tá tudo bem Vamos lá Zé Roberto Luiz Alberto Dentro da área Você vê que dessa vez o Luiz Alberto Que ficou jogando mais no meio-campo Virou o seu travante O Tamião hoje O Tamião não tá conseguindo jogar o que jogou na semana passada O Escudeiro também não tá jogando O que jogou durante o campeonato O Tamião não tá jogando o que jogou durante o campeonato Aí o Paris Saint Germain vai aproveitando e vai ganhando 2x0 William Bonner fez o primeiro Evandro Mesquita fez o segundo William Bonner fez o primeiro Evandro Mesquita o segundo Evandro Mesquita tá lá Você vê que ele bota a banca Olha o Luiz Alberto Luiz Alberto O Escudeiro O Evandro Mesquita tá lá Tá lá falando Ele fez o gol Ele não para de falar Ele não para de falar Lá vai Damião O Bonner Tá marcando o Luiz Alberto Escudeiro manda A mão do Luiz Guilherme O tempo só favorece o PSG Paris Saint Germain O Márcio Juga pro Escudeiro O Milka não gostou O Milka que torce pro Márcio Não modulusam Chiaval da Corte Vem na Bota No 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 Novo E vai na Bota Vem na Bota De um Tantanilha Entra Marcelo Rodrigues Levando Mischita Lá vai Damião Bem marcado William Bonner Marlos Marlos e o calçado Português Jogou no Luiz Alberto Escudeiro joga do Luiz Alberto Max, toma do Rodrigo, tomou bem Cuida que segue, está em Chico Pinheiro Escudeiro Está acabando, gente Damião, ele corre Olha o Gerardo Olha aí Mandou para fora o Rodrigo Pegou mal Não é o dia do Nice Não é o dia do Nice O Nice não está se acertando O William Bonner está fazendo a diferença Levando o Mesquita também Vai sair o Márcio Voltou o Aurélio no Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain No Messi por 2x0 William Bonner e Evandro Mesquita Fizeram os gols Olha o Evandro Mesquita Até o Evandro Mesquita Está parando os caras Até o Evandro Mesquita Que não é de marcação Tomou a bola do Escudeiro E o Damião mandou para fora Evandro Mesquita Evandro Mesquita Voltando para marcar Olha o William Bonner Olha o William Bonner O William Bonner corre O Gerardo segura Olha lá vai Escudeiro Zé Roberto Tem o Damião do lado Olha o Damião Hoje não estão deixando o Damião jogar Estão marcando o Damião Ele é perigoso Sempre é Gerardo Não mandou bem William Bonner Recebe do Marcelo Cesário Recebeu a jogada do Marcelo Cesário William Bonner William Bonner vai Chico Pinheiro Toma do William Bonner E joga para fora Caiu o William Bonner Você vê Os torcedores Os internautas Que estão vendo Esse grande jogo O William Bonner Caiu o William Bonner O William Bonner é o Camisa 5 Do Paris Saint Germain De Camisa Branca Vamos ver o que vai acontecer William Bonner William Bonner levanta Está levantando Bonner Vai papai Vai papai Aurélio sai jogando Olha o Bonner Chico Pinheiro Salvou de novo Vamos fazer o seguinte Wim Bom Bom Breque Votar